Para fazer essa receita escolha batatas mais ou menos desse tamanho, primeiro lave direitinho, em seguida com o auxílio de um garfo faça furinhos em todas as batatas. Pegue papel toalha para enrolar todas as batatas. Depois que fizer isso, leve ao micro por 5 a 10 minutos, dependendo da potência do seu microondas. Com cuidado, remova o papel toalha. Depois que fizer isso, deixe as batatas esfriarem uns minutinhos para não queimar a sua mão. Com o auxílio de uma faca, corte dessa forma até mais ou menos o meio da batata. Vá fazendo os cortes com cuidado para não se machucar. Aí na gravação do vídeo, a batata estava muito quente, por isso é importante você esperar uns minutinhos para cortar. Agora bora temperar essa batata. Coloquei sal, páprica. Cuidado com sal, hein? Gente, eu exagerei ali. E aí coloquei também pimenta do reino. E fui passando dessa forma para a batata pegar todo o tempero. Coloquei tiras de queijo, mussarela e bacon para rechear. E fui acomodando assim em cada espacinho. Hum, já dá para ter uma ideia de como essas batatas vão ficar aí muito saborosas. E com muita paciência vai fazendo isso em todas as batatas, tá? Vai valer a pena, eu juro! Agora é hora de ir para a airfryer. Coloquei azeite para dar uma douradinha. Deixei a 200 graus por 20 minutos. Depois de 20 minutinhos o resultado foi esse. O queijo derreteu e ficou incrível, muito saboroso. Para finalizar, coloquei queijo ralado por cima. Hum, ficou maravilhoso. Pode testar e comentar aqui o que você achou. Se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até mais!